É, torcedor vascaíno, a promessa era de um sábado agitado. E olha, a promessa foi mais cumprida do que nunca, porque que sábado foi esse para o torcedor vascaíno? Um sábado de 34ª rodada de Campeonato Brasileiro que empolgou, animou e até confusão teve lá no Paraná. O resultado ideal para o Vasco era uma vitória do Coritiba sobre o Cruzeiro. E ela aconteceu, porém além da vitória do Coxa e automaticamente a derrota do hoje Cruzeiro, adversário direto do Vasco na luta pela permanência na 1ª Divisão, houve invasão de campo e cenas lamentáveis. A gente vai falar sobre isso, pois o Vasco pode ser beneficiado sobre essa situação. Falar também, é claro, sobre processo eleitoral. Calma, vascaíno! Se você está assistindo esse vídeo após as 10h30, 11h da noite, muito provavelmente, você já sabe quem é o atual presidente do Vasco pelo próximo triênio, o Pedrinho ou o Levenciano. Mas por enquanto, neste Boa Noite Gigante, ainda não iremos falar sobre quem será o presidente, quem é o presidente. Vamos deixar esse assunto para o Acordo da Vascão de amanhã. Mas iremos atualizar vocês sobre tudo o que rolou nesse sábado, agitado de votação na sede do Calabouço aqui no Rio de Janeiro. Falar também sobre treino no setembro, a Sir Barbosa, avisando esse confronto decisivo amanhã contra a equipe do América Mineiro, dentro de São Januário e muitas outras informações. Um Boa Noite Gigante agitadíssimo, que você, torcedor vascaíno, é claro, não poderá perder. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre eu faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí todos os dias no YouTube com três vídeos por dia, deixando todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino. Então, é claro, vem agora aqui embaixo se você está à procura de um canal que fale de Vasco, que deixe todos muito bem informados sobre o Cruz Maltino, com informações sérias, verdadeiras e muito profissionais, perdão, se inscreva já no nosso canal. A sua inscrição é importante para que você sempre fique recebendo os nossos conteúdos dentro da plataforma. Além disso também, é claro, não esqueça de ativar o seu sininho de notificação, pois você ativando o seu sininho de notificação, você nem precisa se preocupar quando nós enviamos o vídeo. Automaticamente, se você tem o sino da notificação ativado, o YouTube notifica no seu celular quando enviamos um vídeo aqui na plataforma. E também não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é completamente fundamental para o crescimento e a divulgação do nosso canal. E automaticamente, deixe boa noite gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, pois foi de fato um sábado movimentadíssimo. O que sábado foi esse para o Vasco da Gama e, principalmente, para o torcedor Cusimaltino? Um sábado de tirar o fôlego. Um sábado que realmente ficará marcado, muito provavelmente, na história recente do Vasco. Pois, além de as eleições que estão acontecendo, ou melhor dizendo, a eleição que está acontecendo na sede do Calabouço, nesta tarde de sábado, pois começou na parte da manhã, veio, tomou toda a tarde e agora toma o restinho da noite, Tivemos também a preparação para a partida de amanhã contra a equipe do América Mineiro. Tivemos também a partida entre Coritiba e Cruzeiro, que foi marcada por confusão e polêmica. E a gente vai informar tudo a vocês. Primeiramente, sobre a partida de amanhã contra o América Mineiro. Hoje, aconteceu no CT Moacir Barbosa o último treino antes da decisão que estará acontecendo em São Januário. E temos informações importantes. A gente deixou muito bem claro a vocês, durante toda esta semana, que Ramon Dias poderia ganhar até quatro reforços em comparação com o jogo do Botafogo para esta partida de amanhã contra a equipe do América. Porém, desses quatro, Ramon Dias contará apenas com três. A expectativa é que esse quarto, que é o Marlon Gomes, viria a retornar a campo, não irá acontecer. O Marlon Gomes foi reavaliado nesta tarde de sábado. Ele estaria até à disposição, sim, para esta partida de amanhã contra o América Mineiro, sobre a sua lesão. A informação que nós temos é que ele está totalmente recuperado da lesão que o afastou de campo no intervalo da partida contra a equipe do Fortaleza, onde ele saiu e automaticamente desfalcou a equipe na segunda etapa do jogo, que o tirou de campo contra Cuiabá, Goiás, o Botafogo, o Internacional e também Goiás... Perdão, deixa eu recalcular. Flamengo Internacional, Botafogo, Cuiabá e Goiás. Em cinco jogos, o Marlon ficou afastado. Essa lesão que o tirou de campo não é o motivo para que ele fique afastado novamente amanhã. Marlon Gomes, segundo informações do Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama, acabou gripando. Marlon Gomes está gripado e exatamente por esse motivo não tem condições de desjogo e, por isso, não será relacionado para a partida de amanhã. Com isso, o Rossi retorna às atividades. Rossi já treina junto ao elenco desde a última quarta-feira. Treinou todos esses últimos dias, novamente retornou a campo nesta tarde de sábado, no CT Moacir Barbosa. Está 100% à disposição de Ramon. Porém, Marlon Gomes, que foi desfalque do Vasco junto ao Rossi das últimas cinco partidas, não voltará ainda. Marlon Gomes é peça confirmada, carimbada, no jogo contra o Cruzeiro no próximo dia 22 de novembro no Mineirão. Então, o Vasco contará com um baita reforço para uma baita decisão que estará tendo contra o Cruzeiro nesse próximo dia 22. Então, muito legal aí informação. É claro, a gente fica chateado, porque o Marlon não voltará para esta partida de amanhã, mas sabendo que o Marlon contra o Cruzeiro estará 100% à disposição do técnico Ramon Dias. Inclusive, falando sobre essa partida de amanhã contra a equipe do América Mineiro, será um jogo que ficará marcado por novamente uma linda festa da torcida vascaína que já está sendo preparada. Hoje, na parte da tarde, o Coletivo 98, um grupo de torcedores que se juntam jogo a jogo para preparar grandes e lindas festas para o torcedor vascaína nas arquibancadas, esteve presente hoje, dentro de São Januário, para a preparação do Mosaico, que estará acontecendo no setor social de São Januário. Então, algo muito legal que estará acontecendo amanhã, um mosaico aí homenageando pessoas, personagens que passaram pela história do Vasco da Gama e hoje já não se encontram mais presentes no nosso meio. Quatro figuras foram reveladas e outras quatro ficaram em oculto. E, é claro, tudo isso será revelado para o torcedor vascaíno amanhã em São Januário. Mais uma linda festa preparada pelo torcedor cruzmaltino para o Vasco da Gama. E olha, Vascão, falando em linda festa, tem que se comemorar o que aconteceu nesta tarde de sábado lá no Paraná. Nessa parte da tarde, Cruzeiro e Coritiba se enfrentaram no culto Pereira. A gente no Fala Gigante trouxe um vídeo falando exatamente sobre a importância desse confronto e, principalmente, a importância de uma vitória do Coritiba sobre o Cruzeiro. Pois, além de, animicamente, acabar desestimulando ainda mais o Cruzeiro para este restante campeonato, pois é uma equipe que vive pressionada, pela primeira vez chegou à zona do rebaixamento na última rodada, saiu de Belo Horizonte em direção ao Rio de Janeiro, pressionada por torcedores organizados, os atletas. Então, emocionalmente, o Cruzeiro hoje é uma equipe abalada e uma derrota hoje, novamente, para o Coritiba poderia abalar e piorar ainda mais a atual situação dentro da toca da Raposa. E aquilo que era o objetivo do Coritiba vencer acabou acontecendo. E um jogo marcado por um gol do Cruzeiro aos 35 minutos da segunda etapa, que poderia dar a vitória ao Clube Mineiro, porém, anulado pelo VAR. Foi muito marcado também, né? Foi ainda mais marcado, se é assim que eu posso falar, por um gol do Coxa, que, se eu não me engano, saiu aos 47 minutos da segunda etapa. O atacante Robson fez o gol e, logo após o gol marcado pelo atacante do Coritiba, houve uma invasão em campo por parte dos torcedores cruzeirenses que estavam presentes no local. Uma invasão no estádio do Urival Brito, que acabou suspendendo o jogo logo após o ocorrido, né? O acontecimento. Houve a invasão de torcedores do Cruzeiro na tentativa de agredir atletas do próprio Cruzeiro, que hoje, é claro, está desempenhando muito mal. Porém, após a invasão da torcida do Cruzeiro, a torcida do Coritiba, Império Verde, a torcida organizada, invadiu os gramados também, pois é uma torcida que conflita muito com a máfia azul, que é a torcida cruzeirense. Então, dentro do campo, aconteceu uma confusão generalizada entre torcedores cruzeirenses e torcedores coritibanos. Automaticamente, a partida foi suspensa por alguns minutos, retornou o jogo e o Cruzeiro foi derrotado. O clima do Cruzeiro hoje é de tensão. O Cruzeiro hoje, vou chegar aqui um pouco ao lado, e como vocês podem ver, é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. Dependendo dos resultados de Vasco e Bahia, amanhã, o Cruzeiro poderá terminar essa rodada a 3 pontos de distância do primeiro clube, fora do Z4. Uma situação muito difícil, muito complicada, para o clube de Minas Gerais, que poderá sofrer mais um rebaixamento em sua história, após passar 3 anos na Série B do Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro, antes, no início do Campeonato Brasileiro, era um forte candidato ao título, após bom começo de campeonato, nesse momento, o Cruzeiro é um forte candidato a estar presente na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. E além, é claro, emocionalmente estar abalado, pois ter perdido o seu segundo jogo consecutivo, para o atual 19º colocado do Campeonato Brasileiro. Hoje, o grande fator que preocupa o Cruzeiro é a possibilidade da perda de mandos de campo. Houve invasão, algo que não poderia acontecer, algo errado, e o STJD, com toda certeza, é o que a gente espera, estar de olho nessa situação para punir duramente os torcedores cruzeirenses. O certo é, o Vasco ainda está feliz, o Vasco ainda está animado, o primeiro dos 5 resultados que importam para o Vasco ainda nessa rodada aconteceu. Agora, é claro, o Vasco precisa vencer o América Mineiro, o Corinthians precisa perder para o Atlético, aliás, perder para o Grêmio, o Goiás precisa perder para o Atlético Mineiro, perder para o Atlético Mineiro, e o Corinthians, já falei, perdão, e o Bahia precisará perder para o Atlético Paranaense. Se tudo acontecer, o Vasco termina essa rodada a três pontos de distância da zona do rebaixamento, do Z4, na 15ª colocação, e além do mais, também, a um ponto de distância de uma vaga na Sul-Americana. Então, grande resultado hoje, parabéns, Coritiba, obrigado, coxa branca, e um resultado que deixa o Vasco até mais confortável para essa parte da manhã. O Vasco, caso o Goiás não vença a equipe do Atlético Mineiro na Arena MRV, o que é algo normal de acontecer, o Goiás não conseguir conquistar a vitória, o Vasco da Gama, mesmo perdendo para o América Mineiro amanhã, não terminará essa rodada na zona do rebaixamento. Então, torcedor, informações importantes aí sobre essa 34ª rodada. E, para finalizar, falar, é claro, sobre eleições presidenciais, pois hoje foi um sábado agitado na nossa colina histórica. O sábado de eleição, uma sede do Calabouço que ficou cheia durante toda a parte da manhã e tarde para votar no próximo candidato, o próximo presidente do Vasco da Gama, nos próximos três anos, pelo próximo triênio. O Otto de Carvalho, que é o atual presidente da Assembleia Geral, durante a eleição, que está ocorrendo ainda, inclusive, tratou essa atual eleição como a maior da história do Vasco da Gama. Uma eleição que, inicialmente, não teve tanto conflito, porém, com o passar do tempo, alguns personagens polêmicos, polêmicos, de fato, dessa história recente do Vasco, começaram a chegar e as confusões foram intensificadas. Jorge Salgado, atual presidente do Vasco, chegou e logo foi xingado por apoiadores do atual candidato à presidência do Vasco, Luiz Roberto Levenciano. Chegou, deu tchau e, posteriormente, acenou com um gesto de banana aos torcedores, se é assim que eu posso falar, ou aos vascaínos, que estavam assediando negativamente Jorge Salgado. Ele, inclusive, falou sobre esse tumulto que ocorreu logo em sua chegada na sede do Calabouço. Então, é claro, deu uma olhada aí no atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Jorge Salgado, falando sobre tudo que aconteceu. Chegou aqui, como é que o senhor recebeu esses torcedores que o estilizaram? O que você acha que acontece isso? Eu acho que é um pouco pelo resultado do futebol. Naturalmente, o futebol é emoção. As pessoas olham o resultado, olham a tabela e xingam o presidente. Essa é a avaliação que o torcedor faz do clube. Óbvio que a gente não fica contente. Gostaria que o Vasco estivesse em uma situação em termos de tabela muito melhor. Mas, felizmente, a gente está corrigindo esse primeiro turno que foi muito ruim. A gente, no segundo turno, acho que está em sexto ou sétimo lugar. O que mostra que as modificações que foram feitas foram feitas na hora certa e de uma maneira bastante também eficiente. Presidente, teve uma reação a orelha? Você deu uma banana ali para os torcedores? Tem? Teve uma reação ali, o senhor deu uma banana para ele. Que legal, hein? Que bom, hein? Que eles também tiveram. Também, né? Então, vascaíno, como vocês deram uma olhada, o clima ficou um pouco mais quente nesse momento e, inclusive, depois também, logo após a chegada dos Orçalgados, chegou um outro personagem quente e tenso dessa atual história recente política do Vasco da Gama que foi o Moussa, o ex-presidente da AGE, que também, com a sua chegada, sofreu uma tentativa de agressão. Uma tentativa de agressão que, segundo pessoas que estavam presentes, também de apoiadores de Luiz Roberto Levenciano. O Moussa, assim como o Jorge Salgado, fez questão de falar sobre essa confusão que ocorreu com a sua chegada. E assim como a gente deu voz ao Salgado, dê uma olhada aí nas palavras de agir, e, talvez, Moussa, sobre esse primeiro momento, sobre a sua chegada na sede do Calabouço. Vieram para cima, mas eu não me preocupo, não nem tenho medo deles. O que acontece é que, em primeiro lugar, é o Vasco, o Vasco está acima de todos. O que acontece é que ali não tem torcedor do Vasco, tem mais torcedor de candidato de estimação. É isso que acontece ali, candidato de estimação até hoje, não é, o Vasco há três anos ganhou a eleição, há três anos eles estão criticando o Vasco. São vascaínos, são maderneiros, só isso. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, clima quente, de fato, na sede do Calabouço, na parte da tarde, no cair da tarde, início da noite, neste sábado. E para finalizar o vídeo, só para vocês entenderem melhor o contexto desse atual momento político, dê uma olhada tanto no Pedrinho quanto o Luiz Roberto Levenciano, falando sobre esse atual momento, sobre o que eles estão achando desse processo eleitoral e sobre as suas expectativas caso se tornem presidente do Vasco da Gama. O momento que eu me tornei candidato é uma das minhas primeiras falas que eu não queria viver o que eu já vi e vivi de eleições. O Vasco não pode ser um clube agressivo, nem de forma física, verbal ou digital. As pessoas não podem vir votar e sofrerem agressões, seja ela que for. Isso aqui não é uma eleição pública, é uma eleição que as pessoas podem ter propostas diferentes, mas o ideal mesmo, é um Vasco campeão, é um Vasco vencedor, é um Vasco estruturado. Eu não posso receber um olhar raivoso ou alguém que vote para o outro candidato fazer um olhar raivoso. Eu não entendo isso, isso não é o Vasco que eu quero. O Vasco que eu quero é um Vasco aberto. Se eu me tornar candidato, a porta está aberta para que as pessoas frequentem seu sinuário, com paz, quem tiver bons projetos que for. Bom para o Vasco, que sejam projetos viáveis, é isso que tem que acontecer. O que aconteceu para mim é lamentável. Não é o que eu quero. Não é o Vasco que eu vivi em 1983. Não é o Vasco que eu aprendi a amar. Não é o Vasco que esse cara aqui me ensinou. Não é. Não é. Esse não é o Vasco. Violência não é o Vasco. O Vasco é um time de inclusão, é um time pioneiro em diversos aspectos, e a gente vai ficar atrasado nessa questão. Nós vamos ajudar o nosso parceiro a entender o tamanho do Vasco, a demanda da nossa torcida. Nós não somos um clube que fomos acostumados a simplesmente cumprir tabela, nem podemos ser um time de vitrine de empresário e de jogador. Nós queremos um time competitivo para disputar tidos, conforme foi anunciado que seria quando da vela abraçava. Sobre um projeto apresentado em parceria com a Prefeitura, potencial. É quase sete da noite e o senhor sentiu quando está a eleição? Estou achando a eleição muito democrática, muito transparente, uma lição de democracia para todo mundo. O Vasco está tendo finalmente uma eleição que aparentemente está tudo bem e nós estamos muito confiantes de que nós estamos vencendo e vamos ter a vitória no final. E aí, torcedor, para quem você está torcendo? Levem o Pedrinho, deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente volta amanhã às sete horas da manhã com toda certeza, já com o resultado de quem será o próximo presidente do Vasco. Se a torcida fica para quem? Deixe aí nos comentários. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Amanhã é dia de Vasco e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas. E aí, tchau, 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 tchau